Shalom, graça e paz. E seja bem-vindo a mais uma oração. Eu quero estar orando, apresentando a sua vida a Deus. Para o Senhor Jesus dar o livramento que você está precisando. Você que está precisando do livramento no seu casamento. Você que está precisando tirar a marra da sua vida sentimental. Você que está precisando do livramento na sua vida financeira. Você que precisa de uma providência sobre a sua vida financeira. Eu vou estar orando, apresentando a sua vida a Jesus. E Jesus vai dar o livramento que você está precisando. Eu quero estar orando e apresentando a sua vida a Deus. E Deus vai te livrar. Deus vai estar em sua vida. Deus vai tirar as amarras sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Tudo que está segurando a sua vida vai cair por terra. Em nome do Senhor Jesus. Mas antes de nós fazermos esta oração. Eu quero estar trazendo uma palavra para a sua meditação. Que se encontra em Mateus capítulo de número 18. A partir do versículo 18 que diz. Assim, em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem. Isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome. Aí estou eu no meio deles. Amém e amém. Esta passagem é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo dizendo. Aonde estiver dois ou três reunidos em nome dele. Ele se faz presente. Nós estamos reunidos aqui em nome do Senhor Jesus. E ele também diz que tudo o que nós ligarmos aqui na terra será ligado no céu. E tudo o que nós desligamos aqui na terra será desligado no céu. Nós vamos estar orando em concordância. E vamos estar ligando as coisas boas em sua vida. E vamos estar desligando tudo aquilo que atrapalha a sua vida em nome do Senhor Jesus. E ele também diz que qualquer coisa que nós pedimos com fé em seu nome. O Pai vai nos conceder a resposta lá no céu. Tudo o que nós pedirmos aqui na terra. Deus vai dar uma resposta em nome do Senhor Jesus. Nós vamos estar orando e apresentando tudo o que atrapalha a sua vida ao nosso Senhor Jesus. E Jesus vai entrar com a providência. Tirar todo o mal que está atrapalhando a sua vida. Dando o livramento que você está precisando. Em nome do Senhor Jesus. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se você não é inscrito aqui do canal. Se inscreva. Ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração. Deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no Youtube. Se você puder. Feche os teus olhos. Coloque as mãos sobre o teu coração. E fique em concordância comigo. Soberano Deus. Pai eterno. Criador dos céus e da terra. Em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Eu juntamente com esta pessoa. Entramos Deus em tua santíssima presença. Pelo nome poderoso do teu filho amado Jesus Cristo. Eu apresento Deus neste momento. A vida desta pessoa. Esta pessoa Deus que precisa de um livramento. Esta pessoa que precisa, Pai, se livrar das dívidas. Esta pessoa que precisa se livrar da perseguição. Pai que em nome do Senhor Jesus vai passando Deus com teu poder com tu unção. Afaste da vida desta pessoa. Toda seta e dado enflamado pelo inimigo. Derrube Deus todas as amarras. Todo tipo de maldição. Com palavra contrária contra a vida desta pessoa. Eu repreendo agora. Vai saindo agora. Em nome do Senhor Jesus. Caia por terra. Você que atrapalha a vida desta pessoa. Você que está trazendo coisas ruins para a vida desta pessoa. Que o Senhor Deus dê o livramento. Que o Senhor Deus tire, Pai, toda maldição. Todo tipo de perseguição. Seja no trabalho. Seja na vida financeira desta pessoa. Tudo que tem se levantado contra o casamento. O relacionamento, a vida sentimental desta pessoa, Pai, que o Senhor entre Deus com a tua providência. Dando o livramento em nome do Senhor Jesus. Todo mal. Todo tipo, Pai, de levante sobre a vida desta pessoa. Caia por terra agora. Saia da vida desta pessoa agora. Em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo todo mal. Todo levante. Todo tipo de afronta do inimigo. Deus, que o Senhor dê o livramento, Pai, para a vida desta pessoa no trabalho. Aonde ela está trabalhando. Que o Senhor entre, Deus, com a tua providência. Que o Senhor, Pai, mova o teu poder. Tire todos os levantes da vida desta pessoa no trabalho. Toda perseguição. Língua invejosa. Inflamada pelo inimigo. Que o Senhor Deus coloque por terra. Em nome do Senhor Jesus. Jesus, Pai, eu também, Deus, apresento, Pai, neste instante. A vida desta pessoa. Esta pessoa, Pai, que está precisando do livramento de doença. Esta pessoa, Deus, que precisa de uma cura. Esta pessoa que ora juntamente comigo. Esta pessoa que está com uma enfermidade. Uma doença em seu corpo. Em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo toda doença. Todo tipo de enfermidade. Sobre a vida desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Doença e enfermidade. Vai embora. Sai da vida desta pessoa. Agora. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu apresento neste instante, neste momento. A cada pedido de oração aqui nos comentários. A cada nome colocado aqui nos comentários. Que o Senhor Deus passe com o teu poder. Vai passando, Pai, com tu unção. Tirando, Pai, todo mal. Todo tipo de doença. Todo tipo de enfermidade. Visita, Deus, esta pessoa, Pai, que está precisando. Esta pessoa que se encontra no hospital. Esta pessoa que está, Pai, num leito. Esta pessoa, Deus, que está enferma, doente. Num leito de morte. Na UTI. Em nome do Senhor Jesus. Eu apresento a vida desta pessoa agora. Toda doença. Todo mal. Sobre a vida desta pessoa. O qual o nome está aqui nos comentários. Eu repreendo agora. Sai doença. Sai mal. Enfermidade. Da vida desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor vai passando sobre esta vida. Que o Senhor vai movendo o seu poder sobre esta vida. Que o nome do Senhor Jesus. Todo mal, toda amarração desta vida que está aqui sendo apresentada nos comentários. Vai embora. Sai da vida desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor Deus faça a restauração completa. Que o Senhor Deus derrame muita paz e alegria sobre a vida desta pessoa. Que o Senhor faça a tua restauração no casamento, na vida sentimental, nas finanças desta pessoa. Que o Senhor Deus restauração. Que o Senhor Deus restaure a saúde por completo. Em nome do Senhor Jesus. É isso que eu te peço, Deus. E já te agradeço. Que o Senhor Deus restaure a paz. Que o Senhor restaure a alegria. Que o Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, dê, Pai, dias tranquilos. Que esta pessoa tenha, Pai, a restauração sobre a tua vida. Que o Senhor Deus tire toda a insônia da vida desta pessoa. Que o Senhor, Pai, repreenda todo mal. Em nome do Senhor Jesus. É isto que eu te peço e já te agradeço. Amém e amém. Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele te visitou. Ele esteve na sua vida. Ele vai te dar o livramento. Ele te livra de todo mal. Em nome do Senhor Jesus. Ele está fazendo a restauração completa em sua vida. Deixe aqui nos comentários o seu testemunho. Se inscreva aqui no canal. Até a próxima oração. Deus te abençoe. Amém. 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 Amém.